Uma vez John Wesley disse, ou este livro te separa do pecado, ou o pecado vai te separar desse livro. Preste atenção, Deus está mais preocupado com a sua salvação, que com o seu bem-estar. Você veio para a igreja por causa do seu bem-estar, e Deus aproveitou essa situação, que você está desesperado pelo seu bem-estar, e Deus está te dizendo, o problema é mais profundo meu filho. Para muita gente, alívio é felicidade. Tinha um homem que a vida dele era tão sofrida, a vida dele era tão ruim, que ele comprava sempre um sapato, dois números menos. Se ele calçava um 41, ele comprava um 39. Aí ele ia trabalhar, ai, os dedos tudo arrebentados, doido, ele chegava, porque a alegria dele era chegar em casa e tirar o sapato. Era o único momento de alegria dele, era tirar o sapato. Aí ele achou o quê? Alívio é o meu momento de felicidade, querido. Alívio não é felicidade. Às vezes você fica alegre, ai, Jesus me curou, ai, Jesus abriu uma porta, isso não é felicidade. Você só viveu alívio, imagina se você vivesse a felicidade. Quando Deus cura alguém, é só um alívio. Quando Deus abre uma porta, é só um alívio. Quando Deus paga uma conta, está entendendo? Tem gente que ela vive assim, ó. Ô Deus, eu preciso de 500 reais. Aí Deus faz os 500 reais para o coi. Aí ele vai lá e paga as contas. Ele tirou o sapato. Ih, que alegria, aleluia. Quando Deus te dá um alívio momentâneo, é apenas uma migalha. Jesus não veio só te dar um alívio momentâneo de um problema que você está tendo circunstancial. Jesus quer mudar o mais profundo do seu coração, o mais profundo da sua alma, o mais profundo do seu espírito, a sua conduta. Ele quer mudar como você é dentro de casa. Ele quer mudar quem você é dentro do carro. Ele quer mudar você quem é dentro do banheiro. Ele quer mudar você no interior. Ele quer mudar você aonde ninguém te vê. Ele quer mudar você quando você está na intimidade. Ele quer mudar a sua essência. Ele quer colocar o DNA dele dentro de você. Ele quer te dar unção. Ele quer te dar herança. Ele quer te dar poder. Ele quer te dar alegria. Ele quer te dar gozo. Deus não quer que você seja um crente de banco. Deus quer ter uma intimidade, uma vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vinte e quatro horas do dia de intimidade, de vida de Deus do seu interior. Fluirão rios de água viva. Mas muitas pessoas, elas querem um culto. Elas querem um Deus. Elas querem simplesmente o band-aid. Elas querem uma horinha no domingo. Só para dizer assim, eu estou cumprindo com Deus, eu vou para o céu. E quando tem um problema, Deus vai lá e apaga o meu fogo. Querido, isso é muito medíocre. Jesus não morreu na cruz para te pôr um band-aid. Jesus morreu na cruz para tirar o pecado. Para tirar a morte. Para tirar os demônios. Para tirar a enfermidade. E te dar vida em abundância. Jesus morreu na cruz. Senhor ou na cruz. Senhor ou na cruz. Senhor ou na cruz. dogsmã. Legenda Adriana Zanotto